O prólogo não tive o melhor começo, estive agora no fim do percurso do prólogo, bati numa pedra em alguma coisa que me fez cair e perdi ali há algum tempo, mas pronto, ainda agora começou, temos a corrida toda pela frente, agora hei de apanhar um bocadinho de pó porque acredito que tenha ficado mais para trás na tabela, mas pronto, é tentar recuperar e ir atrás do prejuízo.